10.975 é o número de desempregados no Conselho de Gondomar, segundo dados do Instituto de Emprego e Informação Profissional. Foi para combater esta realidade que a Câmara Municipal de Gondomar e o Instituto de Emprego criaram o Autocarro das Profissões. Data-se de uma unidade de inserção na vida ativa itinerante que visita as zonas mais carenciadas da cidade, prestando informações sobre seias profissionais e cursos de formação. Pedro Moreira é animador no Autocarro das Profissões e falou das atividades que desenvolve diariamente. Nós vamos ao encontro da população, porque achamos que realmente tem que ser trabalhado o contrário, temos que ir às bases, temos que voltar a ganhar a confiança das pessoas. O que fizemos com o Urban 2, nesta zona, como sabemos, socioeconomicamente desfavorecida, tentamos ir ao encontro da população, tentar dar, muitas vezes, apoio. Nós aqui, no fundo, também fazemos como fazer um currículo, como fazer uma carta, quer dizer, as coisas mais básicas, que para nós é um dado adquirido, não é? Para este tipo de população não é assim tão óbvio. Desde o início do programa já foram muitas as pessoas que conseguiram um emprego à custa do Autocarro das Profissões. Quem o disse foi Leonel Viana, vereador da Câmara Municipal de Gondomar e responsável por este projeto. Há problemas de pessoas que já estão no emprego, há empresários que já têm recrutado pessoas que recorrem às bolsas de emprego pelo Autocarro das Profissões, há alunos que decidiram os seus percursos formativos fruto da vivência que têm no autocarro e há também a população que, momentaneamente, está desempregada, que neste momento está a frequentar cursos de formação, de forma a aprender, de forma a poder munir-se de ferramentas para mais tarde e com mais facilidade integrar o mundo do trabalho. Só este ano, este autocarro recebeu a visita de mais de 6.500 pessoas. Até dezembro de 2006, o Autocarro das Profissões irá continuar a percorrer Gondomar de lés a lés, levando uma ajuda preciosa a quem precisa de procurar um emprego ou de uma orientação vocacional. Hugo Manuel Correia, JPN.